Comprei um novo sabor do meu Junicim, que esse daqui tem um sabor inspirado no café da manhã. O sabor dele é de pão na chapa com manteiga. Sério, quando eu vi isso aqui, a primeira vez, eu tinha visto uma foto dele na internet. Eu jurava que era meme da galera brincando e tudo mais. Aí eu tava passando no mercado, no corredor, eu ouvi, eu falei, nossa, eu tenho que levar isso daqui, não é possível, não é possível, eu tenho que experimentar. Esse foi bem baratinho, eu paguei R$2,98. A embalagem dele é bem bonita, tem um azul bonitinho. Tem aqui os desenhos da manteiga, um pão na chapa, pra dar aquela vontade. Vamos ver se ele é gostoso, né? Ele vem com 80 gramas de macarrão e 5 gramas de tempero. Vamos ver que gosto tem isso daqui. Eu vou ter que colocar ali na água pra ferver e já volto. Já coloquei água pra ferver, agora vamos abrir aqui pra ver, né? Nossa, achei que o cheiro ia estar só de macarrão normal, mas já tô sentindo o cheiro de manteiga daqui. Um cheiro bem forte de manteiga. Esse até o macarrão tá cheirando, ou isso daqui que tá cheirando bastante, né? Vamos ver a hora de colocar aqui. Não, ainda não acredito. Nissin Lame, café da manhã. Não, isso daqui é brincadeira. Sabor pão na chapa com manteiga. Eu quero muito ver o sabor de cheiro. Vamos lá, né? Vou colocar aqui o miojo. Eu deixei com um pouquinho de caldo, não gosto muito seco não. Eu geralmente deixo com um pouquinho de água também. Chegou a hora da verdade. Tô abrindo o dente aqui mesmo, porque eu não tô com nenhuma tesourinha aqui perto. Não façam isso em casa. Tá com muito cheiro de muita coisa, não. Eu na verdade não tô com a expectativa muito alta, porque querendo ou não um alimento de 2,98, dá pra esperar nossas horas, né? Vamos ver. Jogar tudo aqui. Misturar. Sim, aquele cheiro de manteiga que eu tinha falado pra vocês, já sumiu. Vamos ver o gosto agora, né? Peguei até uma colher aqui também pra pegar um caldinho pra ver se gostou ou não. Tá misturado. Vamos ver agora. Só pegando o macarrão. Nossa, pegando o meu braço. Soprar que tá quente, hein? Vamos lá. Ele é gostosinho assim, salgadinho. Mas tô conseguindo sentir o gosto do pão na chapa, não. Vou até pegar mais aqui. Aspirando o meu braço de novo. Tô sentindo o gosto do pão na chapa, não senti. Ele tem um gosto assim, salgadinho. Lembra um pouquinho, bem no fundo, assim, um pouquinho de manteiga. Mas... Vou até pegar o caldo só. Mirar aqui o prato, né? É... Não me lembrou o pão na chapa, não. Nossa, mas bem no fundo, assim, tem um gostinho de manteiga. Mas bem no fundo. Mas se é gostosinho, é gostosinho. É bem salgadinho. Tem um temperinho gostosinho. Mas não lembra o pão na chapa. Assim, levando em consideração o miojo. A minha nota de 0 a 10. Levando em consideração o miojo. Vai ser... 7. Ele é gostosinho. Vou comer tudo isso aqui, tranquilo. Mas... Eu não sei definir, assim, o gosto do que que tem. Tipo, você não sente o gosto do pão na chapa, não. Você sente um gostinho gostosinho. Dá pra ir comendo, tranquilo. Agora, se fosse pra comparar, por exemplo, ele com outros, assim, o que eu mais gosto seria o da... Que vem aqui, que é da Turma da Mônica, aquele de tomate. Nossa, aquele lá é muito bom. Aquele é 10 e 10. Comparando com aquele, esse daqui é um 7. Um 6 e 7, assim. Vou comer tudo, mas não é aquela coisa, nossa, o que realmente me surpreendeu, assim. Ele é gostosinho, dá pra comer.